Todo mundo gosta de mim, todo mundo gosta de mim, todo mundo gosta de mim, todo mundo gosta de mim. É, moleque! Isso aí é o traje rico pra gente dar a limpada do carnaval, que um de samba também não é legal. Então, vamos começando o nosso momento, nós nerds, dessa sexta-feira, a última de fevereiro, não é de 2018, não é de 2019, é a última de fevereiro de 2020. E nós vamos começando com Black Desert Mobile, chegou a ascensão de classe. É isso aí, agora as classes têm ascensão no Black Desert Mobile, jogo da Pio Abyss. Se você quiser, pode procurar aqui, tem link pra você baixar e jogar no seu celular. Está disponível para Android e iOS. Mulan chegou em Smite, é isso aí. A Mulan, aquela heroína chinesa que vai virar filme agora na Disney em live action, está chegando aí para Smite, jogo do estúdio Hi-Res. Free Fire, mapa Kalahari, na nova atualização, a nova atualização do Free Fire vai trazer, entre outras coisas, o mapa Kalahari, a ilha de treinamento. Vamos lá, quem joga ali, um dos jogos mais cresceu esse ano passado, que passou 19 e agora continua no mesmo pique. A Razer está sorteando códigos de 100 reais. Se você joga em PC, joga com Steam e não sabe o que é Razer Gold, meu filho, que planeta você vive? A Razer Gold você compra e ganha pontos no Razer Silver. Esses pontos você pode comprar depois produtos da Razer com, 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 desconto. É isso aí. E ainda pode fazer parte de sorteios como esse, de 100 reaisinho, que nunca é demais. 100 reais para comprar um joguinho para o seu PC. Ou um jogaço, né? 100 reais dá até para comprar um jogaço. Boa, a Vivo Easy tem ofertas especiais para Lula Palooza. Antes, durante e depois do Lula Palooza, a Vivo Easy, que é o novo sistema de planos da Vivo, tá? É que você monta teu plano através do aplicativo Vivo Easy e faz tudo o que você quiser. Ela está com planos e ofertas especiais antes, depois, antes, durante e depois do Lula Palooza. Dá uma conferida se você usa Vivo ou não. Perfect World Mobile, agora em português. Cara, a galera do Brasil fez tanta interação com a produtora desse jogo, com a desenvolvedora desse jogo, que ela pegou e fez uma atualização com o jogo em português para Android e iOS, que é jogo de mobile. Tanto que a galera falou do Brasil. Tanto que fez efeito. E aí, está aí para quem quiser jogar, agora em português, Perfect World. Aí, o jogo novo chegando, em breve, no PC e Nintendo Switch. É o Sludelife. É um jogo que tem um desenvolvedor brasileiro, tá? Que é um jogo para variar. É um jogo que vai ser publicado pela Devolver Digital. E você já sabe, se é da Devolver Digital, o jogo é completamente louco. Chega a ter, como diz aqui, um gato. Cadê? 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 Curiosidade. Cadê o gato? Até aí, ó. Um bebê gigante, uma quadra de basquete da comunidade, para você poder jogar. E um gato com dois anos. É, é isso mesmo. É um gato com dois... É bicúbico. É uma coisa dessa. Tá? Vale a pena conferir. Sempre vale a pena conferir os jogos da Devolver Digital. A NVIDIA, a Love GeForce Game Ready Driver. Esse Game Ready Driver é um driver que eles lançam perto do lançamento dos jogos. que é para você poder usar melhor as placas de força para os drivers. No caso aqui, Division 2, Warlords of New York City, baby. Arc Genesis e Apex Legends. Tá? Tá aí, os jogos que vocês vão poder jogar, que vão ser drivers novos para as suas. NVIDIA. Por favor, quem tiver NVIDIA, não deixa de baixar para depois ficar... E você não baixou o driver de vídeo, animal. Olha, Predator Renting Grounds. Vai ter um teste aberto logo no início de... Logo no finalzinho de março. Na verdade, no final de março, não é no início de março. Vai no final de março, perto do início de abril, que é a data de lançamento do jogo. É exclusivo de PC. Quer dizer, não é exclusivo de PC. Não é exclusivo de ninguém. Ele é exclusivo do PS4. Ok? Isso aí. Exclusivo do PS4. Pokémon. Projeto Pokémon. Escultura de Daniel Orsham. Daniel Orsham é um escultor... Escultor arqueólogo, vamos dizer assim. Ele faz uma coisa meio que descobrir as coisas que já existiam, saca? Me dá um estoque, assim, de arqueologia, de arte. E Daniel Orsham vai fazer um... Junto com o Pokémon, ele vai fazer isso com as figuras do Pokémon. Tem um videozinho aqui, mais ou menos, que fala. É bom botar a legenda para traduzir automáticamente em português. Porque ele fala em inglês e tem uma legenda em japonês. Vocês podem ver aqui. Então, não adianta muito para a gente ver. Mas é o único vídeo que existe até o momento. E vai sair mais informações ainda nesse primeiro semestre. O Ahead Kennedy Scalunga está começando a disputar hoje o GLL. O GLL é o Global Lute League. Eles estão lá. Esses quatro jogadores. Aqui só tem três porque não tem a foto do quarto. Se não, poria. Está o quarto jogador. Mas só tem três. Então, os quatro jogadores estão lá na Suécia. Na cidade capital da Suécia, em Estocolmo. E estão jogando PUBG. Boa época para viajar para o Europa. No meio dessa crise de vírus para lá e para cá. E eu não iria mais. Bom, tudo bem? Bom, beijo. É só tomar cuidado de usar máscara de gás. Aquela roupa amarela e tudo mais. Está tranquila. A saga vai participar novamente do Gummy Lovers em Pernambuco. Vai ser em Jaboatão do Guararapes. Está no shopping. Jaboatão de Guararapes. Qual é o shopping? Shopping. Shopping Guararapes. Se eu não estou enganado. O nome do shopping é esse. Shopping Guararapes. Está aqui. Ó, ó, ó. Aqui, ó. Shopping Guararapes. E ela é na cidade de Jaboatão do Guararapes. Região metropolitana de Recife. E você vai poder participar. Ela vai participar com várias atividades na Game Lovers. A saga, se você não conhece, é a maior escola de design, game, artes visuais e etc. Tem um grande sobre aqui, ó. Para você entender o que é a saga. Isso tudo aqui é a saga. Para vocês terem ideia de como ela é grande. Até o sobre dela é grande para caramba. Apex Legends. Coleção Controle do Sistema. Vai sair um evento. Um evento coleção Controle do Sistema. Que é para vocês ganharem índices especiais. Tá? O modo Deja Lute. Para vocês terem Lutes e tal. Aquela coisa toda que vocês conhecem, né? Tem um evento. Lute para o evento. Coisas que você ganha. Que depois, quem sabe, não sai mais. Ou sai só para comprar. E assim por diante. Vamos lá. Dá uma olhada aí no evento novo de Apex Legends. Tá? Essa capinha de Apex com a galera que está legal. E Heavy Metal Machines chegou à temporada 8. Ou seja, Metal Pass temporada 8. É a oitava temporada. Oitavo Metal Pass. E óbvio, vai começar uma nova liga. A Metal League vai começar novamente. Como vocês sabem. Começa um pass e começa uma nova liga. Vai começar a Metal League 8. Que é a competição dentro da Undercover Operations. Que é o nome dessa temporada. Da oitava temporada. Tem um vídeo aqui de apresentação. Ou seja, o clima de espionagem está em Heavy Metal Machines. Jogo da Rockland Nacional. Então, para quem passou essa semana aí curando a ressaca de carnaval. Eu não tive muito tempo. Deu para vocês verem. Eu postei a semana toda. A gente trabalhou a semana toda. Mas, para quem esteve passando aí a temporada de carnaval. Está chegando agora. Bem-vindo de volta. Curtam novamente as suas vidas. E para quem curte, eu só tenho uma coisa a dizer. Curtam Rock'n'Roll. Fui. E um pouquinho mais de Ultragem. E um pouquinho mais de um fundo. Eu mereço. Todo mundo gosta de mim. 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 E um pouquinho mais de um fundo. 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 E 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 um fundo. Legenda por Sônia Ruberti